Chega aqui, chega! Vem buscar! Não, olha! Passa por aqui, ó! Aqui tá livre! Olha essa passada! Onde que esse cara acha que ele tá? Não, olha aqui, ó! Só que ninguém tá vendo! Ele segurou! Ele puxou! Só eu! Olha esse padê morrer! Não, olha aqui, ó! Faz assim, ó! Não, olha aqui, olha essa ponta! A ponta toda flex! Isso aqui tem que ter piveza aqui, ó! Não é qualquer! Olha aqui, ó! Levantou! Virou! Elevei! Saltei! Rodei! Assim, ó! O Ministério do Comédia diverte! Rick Marti também assistia apresentações de balé pela TV!